Música 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 Bom, agora o Seju, Seju vai Que está ao tempo de Música Ela deu uma subida ai Música Música Fica Onde é que, ah não Onde é que estão, ah não Música Aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo pra você Música Acho que a gente é uma estrela Música 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 Bom, por enquanto só bosta, tomando pressão, mas eu vou brincar no top, não, no top tá, Eu não tenho nada, it's all up, vamos al Аppוע, acho que sim histone, vamos alvoar mas o protagonismo Tchau. Tchau. Hahah Nossa, mano, eu não matou. Tem outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, isso aqui é tarde. Deu esse porradão, hein? Tchau. 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 Tchau.